Muitos jogos que hoje em dia são considerados apenas um divertimento, nasceram como formas cifradas de transmitir conhecimento. Esse é o caso das peças do xadrez e das cartas do baralho. Na antiga Índia, os sábios rixis criaram Mahalila, um jogo de iniciação que pode ser usado de muitas maneiras. O Mahalila foi criado na antiga Índia e hoje ainda é um jogo bastante popular entre os hindus. Sua tradução do sânscrito é Grande Diversão. O Mahalila é muito mais do que um jogo. Além de um oráculo, é um instrumento para o autoconhecimento. Ele começou a ser difundido no Brasil no final da década de 80. O psicanalista Francisco Dennis Ruehler foi um dos primeiros a conhecer os segredos e mistérios deste jogo milenar. Quando eu abri e vi o tabuleiro do jogo, eu tive um impacto muito grande. Eu vi uma coisa que era a primeira vez que eu estava vendo, nunca tinha visto aquilo. Porém, eu conhecia. Conhecia com profundidade. Sem nunca ter visto, eu conhecia aquilo com muita profundidade. O jogo começa. Os participantes sentam em volta de um grande tabuleiro. Os desenhos e figuras têm um significado especial. As espadas mostram os momentos de realização e sucesso. As serpentes mostram nossos erros e defeitos como sentimentos negativos. Por favor, pode jogar o dado. Cada participante joga o dado. Sim. De 1 a 6, os números revelam o nível de energia dos participantes em vários momentos da vida. O 4 é a força do trabalho, né? É a força da materialização. Então, para que aconteça o seu objetivo, o jogo está lhe dizendo, você não pode gerar dúvidas. A dúvida só é gerada quando você não tem fé em si próprio. Tem que confiar em si mesmo. Mantras e cânticos favorecem a meditação. É o momento em que cada jogador atinge a compreensão das coisas reveladas pelo Mahalila. E isso torna o trabalho, assim, muito mais proveitoso. Porque quando a pessoa fica vazia, silenciosa em meditação, é que a sincronia se manifesta. É que a compreensão acontece. Não o entendimento pela inteligência, pela mente. Não. A compreensão mesmo, né? Pelo sentimento interno de perceber que é aquilo. A grande magia do Mahalila está na sincronicidade. É o momento em que os acontecimentos se encaixam com incrível precisão. Para os céticos, tais fenômenos podem ser apenas obras da coincidência. Mas como explicar tantas coincidências uma após a outra? A pessoa, para poder fazer com que a sincronicidade aconteça, ela precisa estar em conexão com o mundo espiritual, com o mundo divino, com o mundo interior. E ela, para estar nessa conexão, ela tem que estar em silêncio. Vamos apenas compreender as coisas mais importantes do jogo. Primeiro, que é possível que você encontre o que você está querendo encontrar. Segundo, para encontrar o que você está querendo encontrar, precisa de fé. Precisa você acreditar. E a sua penitência para acreditar é meditar. Fazer o silêncio, permitir que a criação participe do jogo da vida com você. Apesar de ser um jogo coletivo, o Marra Lila consegue responder as dúvidas e as expectativas de cada participante. É como se a verdade fosse um prisma. Apesar de revelar um segredo de cada vez, o Marra Lila permite que cada participante se encontre em pelo menos uma das faces do mesmo prisma. O meu jogo foi muito gratificante, muito iluminado. E hoje eu senti aqui que eu já havia sentido antes e teve mais algum recadinho para mim, que é o lance da caridade. E que eu ainda estou um pouco apegada às coisas materiais e à parte do egoísmo. Eu gostaria de dizer que conheci hoje o Marra Lila, o jogo Marra Lila. Foi bastante forte para mim também. Acho que cada um disse um pouquinho do jogo. E como você falou inicialmente, o jogo, na realidade, pelo menos pelo que eu senti, foi para mim. Se suri aya nama 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 Se suri aya nama